Olá, pessoal! Aqui é Elisângela, ateliê costurista Elis. Hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer essa bolsa super fácil e rápida, reutilizando jeans. Nós estamos aí na nossa maratona dos 10 mil inscritos, e pra comemorar, cada dia nós estamos ensinando um passo a passo diferente pra você poder reaproveitar jeans. Então, vamos pro passo a passo. Vamos pra nossa lista de materiais pra poder tá fazendo a nossa bolsa. Você vai precisar de dois pedaços de elástico, vai precisar de dois pedaços de tecido com a medida de 10 por 70 pra tá fazendo a alça. Dois bolsos, aqui eu já tirei da calça. Como eles têm esse detalhe aqui, pra facilitar eu costura na nossa máquina doméstica, eu deixei uma margem em volta. E bom que assim também, aqui já fica com a parte do bolso, tá? Então, quando tiver esses detalhes assim, você corta com um pedaço extra pra você conseguir costurar. Então, vamos usar dois pedaços. Uma parte da perna da calça. A minha aqui, depois que eu acertei, ficou com 35 por 70. E também, um pedaço de tecido por forro. Meu pedaço de tecido aqui, ficou com 35 por 60 centímetros. Agora, nós vamos pra montagem da nossa bolsa. Pra fazer o nosso passo a passo aqui, vamos pegar aqui uma calça jeans, tá? Peguei essa aqui. Vamos abrir a perna e vamos aproveitar também o bolso. Então, você pode recortar também os dois bolsos. Vou pegar aqui a tesoura, eu vou abrir desse lado aqui, tá? Do lado de dentro aqui, porque eu vou aproveitar o máximo que der desta perna. Então, você pega a sua tesoura, vem aqui e só cortar abrindo. Como essa calça aqui tem esses detalhes aqui no bolso, a máquina não vai dar pra costurar aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou abrir, eu vou cortar ela um pouquinho maior aqui do lado de fora, pra dar uma margem pra eu conseguir costurar esse bolso. Quando tiver esses detalhes assim, você pode fazer. Então, você corta um pouquinho maior pra dar aí a margem de costura. Se você quiser, essas etiquetas assim também, você pode arrancar pra poder aproveitar na sua bolsa. Aí, aqui, eu já abri a perna. Essa aqui, ela não tinha a parte de baixo, tá? Já não tinha mesmo aquela bainha embaixo. Mas, se tiver, você pode cortar fora, tá? Então, aqui já tá aberto. Com essa parte aqui, eu vou fazer o corpo da bolsa, que é a parte externa. E com a outra parte aqui que eu abri, eu vou cortar as alças. Aí, o que que você faz? Você abre aqui a perna. Essa perna aqui, ela tá com 60, tá com 70 centímetros, tá? Mas, se você não quiser uma alça tão grande, você pode fazer uma alça menor. Vou pegar aqui, vou dobrar aqui ao meio, e vou cortar dois pedaços, aqui, ó, com a largura de 10 centímetros por 70, pra tá fazendo as alças. Aqui, eu cortei os dois pedaços, que vão ser a alça, 10 centímetros por 70 de comprimento. Aqui, será o corpo da bolsa. Aí, o que que você faz? Dobra aqui ao meio essa parte, alinha aqui a costura, e o que que a gente vai fazer? Vamos acertar aqui essas laterais. Você pode pegar sua régua, coloca aqui retinho essa parte, e risca com o lápis. Aqui, eu acertei as laterais, a parte aqui de cima também. Fiquei com retângulo de 35 por 70, tá? Agora, você vai pegar também um pedaço para o forro, e vai cortar com a mesma medida. Você pode colocar seu tecido em cima aqui da mesa, coloca o jeans em cima, e corta um pedaço do mesmo tamanho que nós vamos fazer o forro. E você vai precisar também de um pedaço de elástico. Pronto aqui, pessoal, aí cortei o tecido que vai ser o forro, aqui o tecido externo. Aí, o que que você vai fazer? Você pega esse tecido aqui externo, e você pode tirar dele a medida de 10 centímetros. Agora, nós vamos para a montagem da nossa peça. Pega aí as duas alças, com a medida de 10 por 70, dobra aqui ao meio, direito com direito, e nós vamos para a máquina costurar. Reserva aqui as duas, tá? Dobra, alfineta, e vamos para a máquina passar a costura aqui. Pega também aí o corpo da sua peça, ela tem aqui, ó, 35 por 70, dobrei aqui ao meio, e nós vamos fazer o detalhe aqui embaixo da caixinha de leite, tá? Aqui em cima tá a parte aberta, então, nós vamos fazer aqui nessa parte onde que tá a dobra. Vou pegar aqui a minha fita métrica, vou medir, ó, 4 centímetros daqui pra cá, deu aqui 4, daqui pra cima também 4 centímetros. Faço uma risca, e esse pedaço aqui que eu risquei, eu vou cortar fora, fazer isso aqui dos dois lados da peça. Fiz isso. Depois que eu fiz, eu posso abrir aqui a minha peça, ela vai ficar com esse buraco aqui, esse buraco do lado de cá. Dobra, como você já sabe o tanto que você tem que cortar, ó, dobra aqui no meio certinho. Pega sua fita métrica e faz a mesma coisa. Medir aqui, medir do outro lado. Mede 4 centímetros pra cima. 4 centímetros pra lateral, aqui. E vamos tirar esse pedaço fora dos dois lados aqui da nossa peça. Corta aqui. Corta também do lado de cá. Aí, vou abrir aqui minha peça. Depois que eu fiz isso, vou pegar lá o corpo da minha peça. Porque na hora que eu for pra máquina, já costuro os dois de uma vez. Desse jeito, vou colocar esse outro aqui, ó. Aí, vocês veem, o buraco, ele tem que coincidir, né? Tá certinho. Lado de cá também. Ajeita bem. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Pega aí a sua régua. Vamos fazer uma linha aqui no meio. Meu buraco aqui ficou com 8 centímetros, então é só você marcar. Metade de 8 é no 4. Vai dar aqui, marca 4 também do lado de cá. E une aqui o traço. Aí, você marca 2 centímetros pra cá, 2 pra cá. Porque a gente vai fazer a parte onde vai ser... Nós vamos passar o elástico, tá? Um elástico aqui. Marca 2 também do lado de cá. Tá? É só mesmo pra você ter uma referência onde vai ser passado o elástico. Porque, o quê? A gente vai passar uma costura aqui e outra aqui na hora que a gente for na máquina, tá? Aí, você alfineta tudo certinho pra que não saia do lugar. E nós vamos pra máquina costurar esses pedaços aqui. Como nós falamos aqui, estamos fazendo tudo na nossa máquina doméstica. Vamos usar já nome PK 3112. Aqui a linha 100% poliéster. Já coloquei também aqui a linha na bobina. Vamos costurar com a agulha número 16. Só colocar aqui na máquina e vamos ligar pra iniciar o nosso trabalho. Agora, vou vir pra minha máquina costurar. Vou começar aqui pela minha alça. Direito com direito, dobrei no meio. E vou passar uma costura. Tô usando costura reta, o ponto no número 4. Minha tensão aqui na máquina tá no número 8, tá? Então, venho aqui, baixo o pé calcador. Vou iniciar a costura. Lembrar sempre de retroceder, tá? Porque o retrocesso aqui evita que a costura se desfaça. Aí, aqui, costurei as duas alças, tá? Aí, você reserva, que daqui a pouco nós vamos desvirar as duas. Agora, nós vamos pegar aqui um dos bolsos e nós vamos colocar na parte interna aqui da nossa peça. Então, eu vou tirar aqui o alfinete, tá? É. Só pra gente costurar aqui o bolsinho na parte interna aqui da nossa peça. Depois, a gente coloca o alfinete novamente. Pego aqui. Pego um dos bolsinhos. Vou pegar aqui o lado do bolso. Vou posicionar ele aqui, tá? Vou posicionar, coloco um alfinete e vou pra máquina pregar esse bolsinho aqui. Lembrando que eu cortei assim por causa dessas partes, senão não vai costurar, tá? Então, só vim pra máquina aqui, costurando, pregando ele. Vou colocar o ponto no zigue-zague e vou colocar no número 2, pra ficar um detalhe em volta, tá bom? Venho pra minha máquina. E vou costurar. Pronto aqui. Passei a costura, a volta pregando o meu bolso. Aí, o que vocês podem fazer? Esses pedacinhos assim que sobrou, você corta. Cuidado pra não cortar o pedaço do forro. E acerta, tá? Aí, aqui, eu acertei. Tirei os excessos que estavam à volta. Pode tirar aí o alfinete. Vamos fazer a mesma coisa aqui na parte externa da nossa bolsa. Você escolhe um dos lados, prega o bolsinho, né? Ah, lembrando, gente, tem que deixar um espaço aqui em cima, tá? Porque aqui em cima também vai ter a parte do passa-fita, tá? Então, você deixa aqui em cima pelo menos uns oito centímetros. Aí, dali pra baixo, você pode pregar aqui o bolso, tá? Vou posicionar ele, vou na máquina passar a costura aqui à volta, prendendo o meu bolso, tá bom? Então, você vem, volta aqui pra nossa máquina doméstica. Vou continuar com o ponto no zigue-zague, pra fazer esse detalhe aqui em volta do meu bolso externo. Aqui a mesma coisa, passei aqui a costura à volta, aí, o que que você vai vir? Com a tesoura agora, e o excesso aqui, você pode cortar. Cuidado pra não cortar o seu tecido externo, tá? Acerta pra ficar tudo bacana aí. Pronto, aqui o meu bolso tá pregado. Pronto, cortei os excessos à volta. Vou pegar aqui as minhas duas alças, vou fazer o desvire dela. Vou usar aqui como auxílio uma agulha de tricô, sempre o uso. Então, é só fazer aí o desvire das duas alças. Aí, aqui, eu fiz o desvire das duas alças. Aqui, que a gente vai fazer? Você pode centralizar aqui a costura. Vou pra máquina, passo uma costura desse lado e outra do lado de cá, tá? Vamos fazer isso com as duas alças. Aí, aqui, pessoal, olha só, costurei as duas alças. Passei as duas costuras aqui, a outra aqui. Aí, você reserva as duas. Aí, pega aqui, novamente, o corpo da bolsa. Vamos virar aqui pro lado avesso. Pega aqui a parte que eu falei pra vocês, que vai ser o forro. Centraliza aqui, novamente. E nós vamos pra máquina passar uma costura aqui e outra aqui, tá bom? Só alfineta aí e vamos pra máquina costurar. E aí E aí Aqui, passei a costura aqui, a outra aqui. Vocês podem ver aqui do lado de cá. Agora, vocês pegam aí o pedaço de elástico. Ele tem que ser menor do que o vão aqui da sua bolsa, porque senão não vai ficar esticado. E nós vamos colocar aqui, ó. Peguei aqui o meu passo elástico, vou pôr aqui numa das extremidades e vou passar ele aqui no buraquinho que ficou da minha peça. Se você quiser fazer esse canal um pouquinho menor, você pode, tá? Fazer com... que aqui ficou com quatro centímetros. Se você quiser fazer com dois, com um, é a critério seu. Ó, essa pontinha aqui que sobrou do lado de cá, aí o que a gente vai fazer? Você centraliza ela aqui, vai na máquina e passa uma costura. Passei aqui a costura, ele ficou preso. Aí, o que que eu faço? Vem aqui na outra extremidade e eu puxo o meu elástico pra que essa parte do meio aqui fique franzida, tá? Depois que franzir, aí você vem aqui na máquina e costura novamente, tá? Você pode franzir o tanto que você quiser. Depois que eu costurei, eu tiro aqui o passo elástico. O excesso de elástico aqui também eu posso cortar fora, tá bom? Aí, agora, essa parte aqui já tá praticamente finalizada. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, vou pegar essa parte aqui, gente, eu ia colocar de detalhe no bolso, mas eu vou mudar. Vou fazer ela de pega-chave, porque pior coisa é, às vezes, você tá com a bolsa e você não ficar achando a sua chave. Então, eu dobro aqui no meio, dobro mais uma vez e vou pra máquina e passo uma costura aqui, tá bom? E aqui, eu passei a costura e o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui um mosquetão, vou colocar nessa extremidade, vou fazer aqui uma dobra, outra dobra assim, e vou na máquina passando uma costurinha aqui. E essa outra parte eu vou pregar do lado de fora da bolsa, porque isso aqui dá pra você pendurar a chave e evita de você perder ela aí na sua bolsa. Só voltar pra máquina e passar uma costurinha aqui. Aí, aqui eu costurei, o mosquetão tá preso, aí nós vamos pegar aqui a bolsa e nós vamos prender ele aqui, tá? Porque aí, ele vai ficar dentro da nossa bolsa, tá? É só você vir aqui, vai na máquina e passa uma costurinha prendendo ele aqui. Aí, pronto, aqui já tá preso, aí o que que nós vamos fazer agora? Vamos pregar as alças da nossa bolsa. Vira aqui pro lado direito, vamos pegar, vamos marcar onde é o meio da nossa peça, tá? O meio deu aqui, aí onde deu o meio você faz um pequeno pique, aí com sua tesoura. Vamos pegar aí a fita métrica, você marca dez centímetros pra cada lado e nós vamos pregar aí as alças. Vamos fazer isso do outro lado, vamos fazer isso dos dois lados. Marca dez aqui, marca dez aqui. Aí, onde você marcou, você vem e prega as alças do dez pra dentro. Pronto, aqui você põe uma e aqui do outro lado você põe a outra. Vamos na máquina, passa uma costura aqui e é outra aqui. E vamos fazer isso do outro lado aqui também, tá bom? Pronto aqui, preguei as duas alças, uma do lado de cá, igual eu falei pra vocês, tomem cuidado pra alça não ficar torcida. Preguei a outra do lado de cá. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Unir direito com direito, desse jeito aqui. Coloquem os alfinetes que nós vamos pra máquina costurar. Nossa bolsa já tá quase pronta. Coloca aqui, aqui, desse jeito aqui. Fazer isso também do lado de cá do nosso forro. Coloca isso aqui tudo pra dentro. Vamos posicionar aqui, vamos costurar essa parte. Costurar também esse outro lado. Aí, aqui, você posiciona, levanta o pé calcador da máquina. Vamos fazer costura reta, tá? Ponto tá no número quatro, costura reta. E costura aqui com a margenzinha de costura. Lembrar sempre do retrocesso no início e no fim. Aí, aqui, ó, costuramos aqui do lado de cá, esse lado e esse. E deixou o lugar pra fazer o desvio. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Costurar essa parte aqui das caixinhas de leite. Você posiciona aqui desse jeito, abre aqui, abre esse outro, que nós já vamos costurar tudo junto aqui, ó. Vai costurar desse jeito. Pode colocar aí o alfinete pra facilitar pra você e vai na máquina passar uma costura aqui. Vamos fazer isso dos dois lados da peça. Aí, eu passei a costura aqui e desse outro lado de cá e já tá preso. Agora, nós vamos fazer o fechamento da nossa bolsa. Essa parte aqui acabou soltando, mas eu vou, na hora agora que eu vou fazer o fechamento, vou costurar novamente. Aí, aqui, depois que eu costurei, vou colocar tudo aqui pra dentro. Nós vamos passar uma costura de segurança toda a volta. E nós vamos colocar um viés. Aí, agora, nós vamos tirar aqui e vamos passar uma costura toda a volta, prendendo essas duas partes. Aí, o que que você faz? Coloca aqui, costura com costura, desse jeito. Você pode alfinetar, se for facilitar pra você. Aqui. E nós vamos passar uma costura de segurança toda a volta, prendendo aqui as duas partes da bolsa. Sempre costura com costura. Aí, aqui, pessoal, já passei a costura toda a volta de segurança, prendendo as duas partes. Depois que fez isso, você vai cortar aí uma tira de jeans com a largura aqui de oito centímetros por essa volta inteira. Então, você tem que pegar aí sua fita métrica e medir essa volta. Ó, o meu ficou com setenta e sete centímetros. Então, eu precisaria de uma tira de setenta e sete por oito centímetros. Depois que fez isso, você começa aqui em uma das extremidades. Coloca aqui, direito com direito. Dobra assim, tá? Depois que você dobrar, que você começa a costurar. Pode alfinetar a volta toda. Aí, aqui, eu tô vindo costurando. Quando tiver chegando aqui no final, onde vai encontrar... Olha, sobrou um pedaço aqui, acabou que eu cortei um pouquinho maior. Vou cortar ele aqui fora. E vou dobrar aqui, tá? Desse jeito. Porque depois vai ficar esse buraco pra gente conseguir fazer um passo elástico, tá? Pra nossa bolsa ficar franzida. Costurei. Pode tirar da máquina. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar todo pro lado de cá. E vamos fazer já a costura final. Pra já tá finalizando a nossa bolsa. Aqui, aí você dobra tudo lá pra dentro. Aqui, você dobra aqui assim. Coloca o alfinete aqui. E nós vamos fazer a dobra. Você dobra aqui uma vez e outra assim. Vamos costurar tudo desse jeito. Pra vai ficar como se fosse um cos aqui na nossa bolsa. Alfineta tudo certinho pra facilitar na hora que você vai costurar. Aí, aqui, olha só. Alfinetei toda a volta. Agora, eu vou pra máquina. E vou costurar aqui. Vou começar aqui do cantinho, onde tem a costura. E vou dando toda a volta aqui na nossa máquina. Aí, aqui, costurei toda a volta. Vocês podem ver. Vamos lá no local onde eu deixei o buraco. Pra gente passar o elástico. Aqui no cantinho. Vamos pegar aí o nosso elástico. E vamos passar. Pega aí o passador. Prende ele no elástico. E vamos passar aqui, dando a volta na nossa bolsa toda. Aí, aqui, deu a volta completa. Saiu do lado de cá. Aí, você regula. Que tanto que você vai querer deixar a abertura aqui. Se você vai querer mais apertado. Se você quiser também, você pode colocar um cadastro aqui também com regulagem assim. Aí, é a critério de vocês, tá? Depois que você regulou, você abre aqui. Aí, corta. Eu vou deixar com abertura assim, que é suficiente. Não gosto de muito. Aí, você corta. E depois, você pode ir pra máquina, passar uma costurinha aqui. Ou então, você pode até mesmo dar um nó aqui, que não vai soltar. Aí, você esconde toda a pontinha lá pra dentro. E a sua bolsa já tá pronta. Você pode também fazer ela, igual eu falei, com o cadarço. Se você quiser, pode colocar um botão de pressão aqui também, pra fechar. Então, esse é um modelo simples. Uma bolsa prática aí, pro dia a dia. Você pode vender aí por 50, 60 reais. Porque nós estamos reutilizando jeans. E fica dessa forma. Com o bolsinho aqui externo. Também um bolso interno. Aqui, o pega-chave. E prática aí, pro passeio do dia a dia. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo passo a passo. E até o nosso próximo passo.